Alguém viu a Marina Silva por aí? Não? Ninguém viu a Marina Silva? Tá, tá bom, vamos lá então. Eva Kleber, Cuba! Donald Trump enviou uma mensagem de apoio ao povo cubano. Abre aspas. Quero expressar a minha admiração e apoio a todo o corajoso povo de Cuba que se opõe a ouvir o regime comunista. Não é fácil, nós apreciamos isso, vai mudar. Sobre os ditadores brutais e corruptos de Cuba, o povo cubano sofre uma terrível escassez de alimentos, cortes de energia, pobreza, repressão política e perseguição religiosa. Quero que o povo de Cuba saiba que estamos acompanhando de perto o que está acontecendo em Santiago. Estamos observando a cada minuto do dia. Nós estamos com vocês, diz aí o Trump. Sputnik, Brasil! Rússia já sabe quem organizou o atentado e quem recrutou os executores, relatou o Bortnikov. Todavia, o mandante do atentado terrorista no Kroko City Hall ainda não foi identificado. Os 11 suspeitos detidos, tem 11 pessoas presas, estão sendo ativamente interrogados. O número de cúmplices identificados vai aumentar. O FSB, que seria uma polícia federal da Rússia, já sabe que a Ucrânia organizou treinamento de terroristas no território do Oriente Médio. Verdades e nada mais. Rússia! Oficiais e soldados dos países da OTAN estão presentes lá. Sabemos, os nossos soldados os ouvem falar em francês e inglês. E não é nada bom. Especialmente para eles que já morrem e fazem isso em grande quantidade. É engraçado ele, né? Geopolítica, sobre aplausos estrondosos que se transformaram numa ovação de uma sala inteira de pé. Rishi Sunak anunciou que o Reino Unido deixará de depender da energia russa, após os seus ministros se terem gabado de estarem a expulsar Putin do mercado. Agora, assinou um contrato até 2027 com uma subsidiária da francesa Total, Energize, que importa a GNL à Rússia. É isso mesmo. O mega acordo tem um máximo de 43 bilhões de libras. Fará com que os hospitais, as câmaras municipais, os departamentos governamentais de todo o Reino Unido passem a ser aquecidos por gás russo, com o intermediário francês. E, obviamente, muito mais caro. É a diferença entre a fantasia e a realidade na Inglaterra. É isso aí, hipocrisia que fala isso aí, irmão. A Marina sumiu. Ninguém vai ver a Marina, né? Agora, toma um chazinho de durex, vamos para as cartas narnianas. Eu quero avisar que todas essas cartas narnianas são fantasia, elas são fictícias. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Mas fazem parte de um livro de ficção sobre uma terra de mentira, com pessoas de mentira, com histórias de mentira, que não tem nenhuma relação com fatos, pessoas ou acontecimentos verdadeiros. E se você quiser qualquer relação com isso, é responsabilidade sua e da sua cabeça. Vamos para frente, irmão? Eu quero ler a primeira carta do Scarface, a Narnia. Dá uma olhada aí. Abanadores de milho profissionais têm a missão de encontrar milhos vivos disponíveis em Narnia para deixá-los à disposição de gravatas importantes, compradores moradores de Narnia, gravatas importantes moradoras de Narnia Central. Também para que os mordomos que fazem as honras não deixem ninguém passar, vírgula. Embora a bomba seja de fato muito maior do que você imagina, há uma previsibilidade de que não vão segurar por muito tempo. O martelo já foi intimado pelos ratos para que distribua os milhos de maneira igual como era no passado, em malas com rodinhas para animais pontuais que terão suas raças listadas nas mãos do martelo, para que ele venha receber e assim ter garantia de que os milhos estão chegando no lugar certo. As coisas já estão a céu aberto, porém o milho que vem do martelo é muito maior, grandes milhos. E esses milhos começam a ser servidos em pequenas e grandes casas de Narnia, assim como em árvores também, principalmente nos altos galhos. Quando isso começa a acontecer, algumas folhas secas começam a ser congeladas e alguns pecados graves perdoados. Uma parte também irá para os grandes faladores profissionais que já estão esfregando as mãos, gravatas, já estão nervosas com eles, vem fogueira para que os milhos possam chegar. Sombra do Scarface, o Pelicano fez as negociações que precisava, bico a bico, e recebeu também detalhe de um possível galo, orquestrado pelos altos galhos, vindo de inteligentes de fora. Isso tudo foi em um lugar estratégico da floresta de Narnia, que agora está em evidência nos faladores profissionais. Porém, ninguém sabe com qual animal da floresta o Pelicano foi se encontrar. É mentiroso o vento de que o Pelicano foi em busca de um novo ninho seco. O dele está em perfeitas condições. O Lindinho não para de correr atrás de todos para querer trancar o bico do Pelicano. O mesmo tenta insistentemente procurar os altos galhos para querer pedir curso para o Pelicano. Mas ele não terá sucesso. O Lindinho está na lista do martelo e recebe milhos de lá há muitos anos por baixo do pano. O Pelicano tem recebido de reinos importantes felicitações pela sua volta ao alto galho. Sim, eles já sabem que ele voltará em breve. Por quê? Já sabemos e achamos que a Martinelli vai levar muitos narnianos para o quinto dos infernos, onde ela já está esperando aquecida. Macaco branco. Por incrível que pareça, o polaco começou a fuçar em gavetas e chamar a atenção. Quer saber tudo sobre o velho bicha. Isso mesmo. Ele está se debruçando sobre o assunto. E isso tem gerado sentimentos controversos. Porém, o polaco em pouco tempo está desvendando mistérios cabulosos que até hoje estavam assombrando Narnia. Principalmente prejudicando um lado que não tinha como se defender. Defensores começam a entregar colegas em pequenas reuniões nas árvores. Colegas que trabalharam para os ratos e gravatas. Algumas destas tretas estão correndo a céu aberto. De grandes autoridades narnianas que estão enroscadas nos galhos destas árvores menores. Seus defensores estão entregando esquemas de pequenos reinos e subreinos de outros, de dentro de principados importantes que existem há muitos anos no meio dos primos penudos que sempre os dominaram. Ouvimos um vento de um alto galho que o Gambá Júnior está vendendo cavernas e ninhos a preço de banana. Ninhos altos com uma folha seca com a marca de seu pai Gambá Mestre. Mas esta folha seca tem mais de oito anos de uso. O que não é normal. E todos se perguntam por que não busca uma folha seca novinha. Nós já sabemos a resposta. Sendo que árvores exigem folhas atuais. O mesmo diz que não tem disponibilidade de renovar a folha no momento. Mas sabemos que estes negócios não tem validade absolutamente nenhuma. A cada dia as coisas ficam mais evidentes. Mas não podemos falar nada. Está tudo debaixo dos nossos narizes. O problema é que ninguém ainda acusou o mau cheiro. Secretária, Lindinho gritou aqui pedindo uma audiência com o rei. Claro que lhe foi negada. Então ele ameaçou dizendo que iria aos altos galhos dos macacos negros falar e dar detalhes sobre histórias ainda não resolvidas, ameaçando o Gambá. Imediatamente, a desgraçada foi avisada de que o Lindinho os havia ameaçado. E respondeu. Ele pode fazer o que quiser. Mas avise-o que deve estar preparado para as consequências que virão. Quando foi transmitido o recado para o Lindinho, ele disse. Bom, eu avisei. Agora é com vocês. Presentes que a desgraçada enviou para muitos narnianos foram devolvidos. Isso mesmo. Mais da metade foram devolvidos com bilhetes agradecendo. Mas não os aceitando. Parece que muitos não quiseram estar ligados a coisas daqui. Abre aspas. Segundo um velho amigo, a Lindinha compra e distribui presentes. E isso fica no pente fino das receitas do Lalau. Como são presentes caros e comprados com folhas corporativas, tudo tem que ser avisado para eles. E mesmo como... Mas nós sabemos que a mesma é burra que é uma porta. Faz tudo como se não houvesse amanhã. Não sabemos se devolvem os presentes por consciência ou por orientação de defensores que avisam que essa história lá na frente vai dar merda. Recebemos também um espelho do clã do Frouxo. Mas já fomos orientados a não falar ou receber qualquer um vindo de lá. Parece que agora são leprosos. Engraçado. Que há poucos dias ele vivia aqui de papinho com a desgraçada. Era como se há meses. E agora ela finge que não conhece ele. Por que será? Abre aspas de novo. Disseram. Agora querem tirar da reta. Mas pelo jeito conhecem a história da Martinelli muito melhor que todo mundo. Fecha aspas. Ouvi dizer que vai haver uma reunião do Gambá com representantes do seu reino. Para saber o que o pelicano está aprontando com representantes de outros reinos. E o que ele está planejando. Pois o Gambá está nervoso. Eis corvo. Recebi um vento de um corvo muito próximo do polaco. Soubemos que ele bateu de frente com o macaco negro. Parece que o macaco negro pisou em cima de umas folhas secas que os corvos já estavam levando nos bicos. E o polaco berrou. O macaco proibiu que os corvos olhassem nas gavetas dos cursandos. E isso não pegou bem. Mas como nada. Como uma boa e velha massagem no meio do curso. Isso fez com que os cursando contassem com alegria. Cantassem com alegria. E o primeiro a ser lembrado foi o frouxo. Sim, ele. O polaco sabe que quem quis segurar era a glória. O frouxo tinha assuntos com os galos. Recebia e dava milhos no meio deles. No principado da praia. E há mais de 11 anos atrás, um dos galos, que está agora no curso, cuidava dele e da sua casa. Isso mesmo. Eram muito próximos. Ele, o frouxo, negociava com a Martinelli para que ela intercedesse a favor dos corvos azuis caídos. E para que no subreino eles fossem beneficiados com mais espaço nas florestas das praias. A mesma havia concordado com tudo. E fez parte de tudo. Ela deu a sua palavra. Mas, no dia da confirmação, ela roeu a corda e eles ficaram muito chateados. O frouxo, junto com seus amigos da Esgoto, foram para cima do Pelicano afirmando que ele comandava os corvos azuis caídos, quando, na verdade, era o contrário. Quem negociava com os galos há muitos anos era ele. Sim, o frouxo. Tem participação no galo, direta e indireta. Sabe-se que ouviram muitos ventos sobre tudo isso. Mas é mentira. Os galos estão contando no puleiro. E já deram todo mundo. As massagens estão funcionando muito bem. Principalmente porque eles não têm mais nada a perder. Pois suas histórias... Não valem mais nada. E eles querem ficar longe dos galos. Todos sabemos que o tempo deles acabou. Os galos já estão afiando suas esporas e bicos. E bem provavelmente os galos virão sobre eles com meias. Ninguém quer usar espelhos para falar sobre isso. Só se ouve cochichos ao pé da orelha. E pelo tipo, vem nomes novos por aí. E são dinarnianos muito importantes. Melhores do que você imagina. Melhor coisa a fazer, segundo o ex-corvo, é comprar mais pipoca e pôr a tua Coca-Cola para gelar. Porque teremos os próximos capítulos emocionantes em Nárnia. O corvo enviou um último grasnar para Nárnia e disse. Atenção, povo de Nárnia. Vai estourar uma merda em algumas rolas. Se ninguém matar no peito, vai vir para fora e todos vão sentir o cheiro. Escutem. E ele ainda falou. O pelicano foi para aquela caverna por alguns dias porque soube que o podre havia soltado um galo sobre ele. Sim, um galo de fora estava rondando o pelicano. E achou-se por bem que ele permanecesse por um tempo na caverna dormindo. Nú, na caverna, foram tratados assuntos com as águias que já estavam lá esperando por ele. É isso aí, irmão. Nárnia não vira. Nárnia capota. Muito obrigado pelo teu carinho, pela audiência, os desdobramentos. Programa mais doido de Nárnia. Eu queria que você fizesse a gentileza de se inscrever no nosso canal. Dá uma olhadinha se a tua inscrição saiu. Se inscreve de novo. curta, compartilhe, dá o teu like que ajuda aí. Né, irmão? Porque as coisas vão esquentar muito neste período.